Fala aí galera, loucos por Drael. Pessoal, de repente você tem o mesmo problema que eu tenho, né? Eu uso óculos e eu não tenho um óculos de EPI, um óculos de proteção com grau. Então o que acontece, pessoal? Tem locais que você é obrigado a trabalhar com óculos. Eu trabalhei lá na Petrobras e lá é obrigado a trabalhar com óculos e trabalhar com a máscara para Covid, né? Trabalhar com uma máscara protegendo ali para Covid. Então eu quero trazer aqui algo que é bem legal, que eu achei bem legal e resolvi trazer essa dica aqui para você. Essa máscara aqui, super top. Olha só, você consegue trabalhar com ela mesmo usando o teu óculos. Então você consegue trabalhar com ela, ela te protege, né? Ela te protege aqui, do lado aqui, ó. Do lado aqui ela é macia, o plástico é firme e ela te protege toda a tua face, não somente os teus olhos, né? Mas protege toda a tua face, então ela te protege da Covid, protege de não cair nada nos teus olhos e nem nada, nenhum risco assim de machucar o teu rosto, tá bom? Fica essa dica aí dessa máscara aí para você, tá bom? Um abraço aí, família de loucos, por drywall. Fica essa dica aí, família de loucos, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor.